Boa noite, gestores do canal Secretária Remota de UD. Me chamo Mônica Silva e venho pedir a sua companhia para compartilharmos mais um vídeo. Como eu havia prometido no vídeo anterior, hoje nós vamos estar mostrando para vocês como fazer uma conta no Gmail, aquele e-mail que você se comunica com as pessoas. É importante saber que você tem que ser maior de idade e que você tem que escolher bem o seu usuário, pois ele vai ser o seu cartão de visita quando alguém solicitar o seu e-mail, uma empresa pedindo seu currículo. Então você tem que ter um usuário interessante, de preferência seu nome. Então vamos lá. Primeiro você abre a página do Google e solicita aqui criar um Gmail. Eu já estou com ele aberto aqui e aqui em cima vem dizendo, vou te mostrar, aqui em cima vem dizendo, crie a sua conta no Google. Meu nome é Mônica, eu já tenho conta no Google e no Gmail, então eu vou criar, vou botar meu nome, vou criar um outro endereço de e-mail para mostrar para vocês. Pode acontecer do e-mail que você escolher já ter alguém usando, então você vai tentando adaptar. Escolha seu nome de usuário, lembra que eu falei? Tem que ter um nome interessante na hora de colocar no e-mail, porque ele vai ser seu cartão de visita. Então meu nome é Mônica Silva, eu vou colocar aqui, Mônica, underline, ferreira, underline Silva. Vamos lá, como eu já tenho, pode ser aqui, vamos lá, vamos ver se o que é que ele vai dizer para mim. Crie a sua senha, vou criar o use apenas A e Z, números e pontos. Ok, tudo bem, vamos voltar, ele não me autorizou a usar o underline, então a gente vai usar o ponto. Alguém já tem o nome do usuário, ok, tudo bem. Então vamos colocar um número aqui no final, para ver se alguém tem esse e-mail. Aparentemente está autorizado, monica.ferreira.silva13, arroba gmail.com Crie uma senha, vamos criar uma senha, vamos colocar uma senha 2016. Senhas curtas, não pode. Estou colocando para vocês verificarem que existem algumas regras, e uma senha, você tem que colocar uma senha interessante, de preferência, letras e números. Vamos lá, Mônica, M de Mônica, F de Ferreira, 2016. Vamos ver se ele vai aceitar. Ainda continua a senha curta. Então vamos lá, novamente, e colocar uma outra senha. Vamos supor que eu vou colocar Mônica, M de Mônica, F de Ferreira, S de Silva. Vamos colocar 1.970. Ele ainda não deixou. Então vamos botar letras maiúsculas. Mônica, Ferreira, Silva. 23, 23, 23. Conseguimos. Mônica, Ferreira, Silva. M, F, S. 23, 23, 23. A data de nascimento, vamos supor, vamos colocar uma data aqui imaginária. 20 de maio, 1980. Sexo feminino. Celular, você não precisa colocar. Um endereço, seu endereço de e-mail atual. Um endereço que você possa ser um secundário. Então vamos, vou colocar um meu aqui, Mônica. O meu que está lá no meu blog. Visitem a página do blog. Secretária Remoto The World. Opa! O capsulog ficou ativado. E vamos colocar aqui embaixo essa numeração. 56, 42, porque você vai provar para ele que você não é uma máquina. Concorda. Você vem aqui em concordo com os termos, termos de serviços e marca. Próxima etapa. Ele está processando. Bem-vindo! Então isso significa que você já está com a sua conta do Gmail. Ok? Facinho, né pessoal? Obrigado, valeu! Agora, eu vou começar. Obrigado, eu vou falar.